Opa, Ricardo Sander aqui, do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre reconhecer o esforço e não somente focar no resultado. Antes de falar disso, não se esquece, deixe seu like, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, marca o nome de amigos que possam se interessar por esse conteúdo, vamos levar o que é bom para frente, vamos compartilhar coisas boas, se isso faz sentido para você, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E aí o que eu quero falar para você que dá aula, para você que é professor de violino, de outro instrumento, para você que é pai, que é mãe, isso não é só para o violino, não é só para o ensino de instrumento, mas isso leva para a sua vida. A gente tem que, com os nossos filhos, aprender a reconhecer o esforço e não somente focar no resultado, tá? Porque às vezes a criança tem se esforçado demais para conseguir aquilo, vamos falar do violino, né? Às vezes a criança está se esforçando demais para conseguir adquirir aquela habilidade, para conseguir dominar aquela técnica do instrumento, mas às vezes o resultado ainda não está 100%, o resultado às vezes está 70%, está 50%, está 60% e a gente não reconhece o esforço do aluno, a gente não reconhece o esforço do nosso filho, tá? Então é importante que você reconheça o esforço dele, quando ainda também o resultado não está 100%, tá? Olha, o resultado não está legal ainda, não ficou do jeito que a gente quer que fique, mas eu tenho que te dar os parabéns, porque você tem se esforçado muito para isso. E não se preocupe, ainda não está em 100%, mas continua se esforçando dessa maneira que você vai chegar no resultado 100%, né? Então encoraja a criança, o seu aluno, o seu filho, a ele continuar repetindo, continuar buscando, se esforçando, reconheça o esforço dele e não foca só no resultado, tá bom? Você vai ter bastante sucesso com isso aí, eu tenho certeza, leva isso para a sua vida pessoal, no seu trabalho, nas suas amizades, tá bom? Não fica só cobrando o resultado das coisas, aprenda também, às vezes quando o resultado ainda não está bom, reconhecer o esforço. Muito obrigado, se o vídeo faz sentido para você, compartilha com outras pessoas aqui no canal, ou no Facebook, no Instagram, nós temos outros vídeos onde eu falo sobre a metodologia e a filosofia Suzuki, que é a que a gente utiliza aqui no Centro Suzuki em Dayatuba. Você pode assistir esses vídeos, conhecer mais e também mandar mensagens para nós nas nossas redes sociais, Centro Suzuki em Dayatuba. Obrigado e até mais!